Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Evita Evita duo, evita jogar Foda-se, vamos ver vídeo Daí, te falei com você com vocês É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio Todo mundo acha que nós somos uma equipe que não é tão boa Eu acho que Nós aprendemos como fazer Como, agora, você sabe? Então, todo mundo aqui tem um trabalho hoje E eu quero vocês de focar indivíduamente O que nós discutimos E quando nós juntarmos informações como o Ben disse Nós vamos fazer uma boa jogação Então, indivíduamente, vocês têm um trabalho E só focar nisso Realmente Vocês precisam ir no chão hoje E pensar Eu tenho que fazer isso para o meu time Faça o seu trabalho E a equipe vai encontrar a solução Tem Capitão House 1, 2, 3, não acabou A Red tem dano de sobra E agora É para acabar Já vai cair o morango E vai derrubando todo mundo Ainda configura o super time Para o seu split? E agora finalmente consegue gritar Nexus exposto A Red Garante a vitória Qual é a tradução de Untold? Abaixo de toda a espetáquia Meio triste mesmo Acho que foi um tapa na cara De todo mundo Para ser sincero Acho que não tem uma explicação maior Eu acho que Foi decepcionante Assim No geral Acho que todo mundo não entendeu isso Podia entrar É Supercap Qual foi o saldo Desses policialzinhos Pensando nos dólares O saldo Acho que foi 4 do mês 100 mil por mês 400 mil Arruma esse saldo Porque O Granão não é nem sobre a comunidade Estava esperando o super time Supercap E etc Acho que isso nunca Passou pela minha cabeça Mas Eu senti que ali no meio do processo A gente se perdeu Eu acho que a gente Começou muito bem Assim no CBLOW A gente teve um primeiro turno Muito bom Mas Eu senti que A gente não Não conseguiu Dar o próximo passo Assim A gente só tinha jogadores bons Mas a gente nunca foi Um time forte Um time bom Então Olhando agora sim Eu senti que foi Foi meio decepcionante Cara Algumas semanas Acabou da minha cabeça A cadeira quase Constante Essa aí agora Vamos A cadeira é essa A bagulha é pra matar A Riot mandou Dar os meus energinhos No começo do split A expectativa era altíssima Não tem como ser baixa Acho que Tudo que a gente queria A gente conquistou Na janela A gente sentiu que Talvez o desempenho Não estava na altura Que a gente esperava Mas Eu acredito que é natural Nesse começo Do plano Ter essa sensação Porque a gente mirava Muito o topo Principalmente com Todas as peças Que a gente conseguiu Mas Com o tempo Acredito que Tudo dá pra se encaixar melhor E conseguir Resultar melhor 1, 2, 3, go Tô tiltado Ele vai Ele vai Desapaixonar Vai acabar o amor Ele vai Ele vai Ele vai A gente A gente O tempo Eu acho que ele pode ter visto o pessoal Então eu acho que ele não é muito mais Mas não é muito bom Mas não é muito bom Você pode jogar, Mau Mau Eu acho que ele pode ter mais o máximo 2 Mas acho que ele não é muito mais Mas acho que não é mais Não é verdade O que é que o problema da Kabum é o top Se trocar o top Ele pode chegar níveis de tipo Porque a gente nunca viu antes Ele vai ter rápido Ele joga um 4x5 todo jogo, cara. Ah, como toda eliminação foi bem dolorosa, mas a gente tirou muita coisa de aprendizado dela, né? Como eu já comentei algumas vezes, esse time não era um time que a gente esperava não vencer nenhuma MD5 num playoff, a gente esperava ir mais longe, mas... Esse time é caro, né? Teve bastante coisa que a gente pôde tirar pra sequência do trabalho, tá? A solução nem sempre é trocar jogador, sempre é trocar jogador. Muita coisa, mas as primeiras que vem na mente assim é não deixar nada pra depois, aproveitar o atirar agora, seja saindo da sua zona de conforto, seja puxando uma... Então essa Kabum, ela é um trust the process do KVL, tem que acreditar no processo, não vai montar um time e ser campeão. Mas talvez, quem sabe ano que vem, em 2025, 6... Aí vai encaixar. Seja confortável, uma discussão, uma briga que seja... Atividades outgame, por exemplo, esse entrosamento, essa aproximação é muito importante também, porque a gente convive aqui, todo mundo junto, muito mais do que com as nossas próprias famílias. Essa Kabum, se começar janeiro com a mesma line, é a top 3, então, seguindo essa mentalidade. Pô, se for assim, é só montar um time e não me dá nunca, pô. Esse senso de entender que todo dia pra gente é quase que um mês na vida de qualquer outra pessoa, de qualquer outro trabalho é muito importante, porque o campeonato é curto... Explica-te um ano no CS, então, 15 anos com o mesmo time, Cacavel falando pra acreditar no processo e não arrumaram nada. Todo mundo se apresenta muito em cima da estreia do campeonato, então... Eles confiaram no processo todo ano. O principal ali, a que a gente fala muito de entrosamento, de tempo, de trabalho, etc., é acelerar o máximo possível pra que a gente consiga corrigir essas... Tá aí, então, o Nexus expostou a Kabum, vai pra 5 vitórias, e a INTZ continua aí só de cima da lanterna, Kabum! Cara, é verdade, velho. Depois que o Cacavel ganhou no ano perdido, ele acha que é só montar qualquer time e deixar lá que vai ganhar, mano. O bicho ficou doido. O Malus deu uma investida. O Coreano, o Cease, o Brunão... Pra cima do Sting, não consegue. Double kill na mão do Caca. Vai cair e acaba sendo colhido, vira vitamina. O time do Fluxo vai fazendo a sua história pra cima dos Ninjas. Pô, Sting tá de fora do CBU lá. Alguém tem que fazer algo, mano. Isso não é justo, mano. O que ele fez com os tradicionais daquele jogo de Lee Sin, jamais será esquecido. Jamais. Jamais. Não só a Kabum, como o resto das equipes do CBLOL. E eu sinto que, como temos jogadores experientes, a gente conseguiu, no individual, a gente conseguiu se sobressair um pouco nessa questão. Quando nós tivemos que lidar com os problemas que foram aparecendo, a gente não conseguiu lidar da melhor forma possível. E nós não estávamos na mesma página quanto a isso. Então, assim... O CBLOL tem um ponto que sobra talento? Que... Que... Nós temos bastante experiência individual, mas quando nós tivemos que nos unir para conseguir encontrar as respostas, a gente não foi um time. 0.0 1. 0 2. 0 O 2 O 2 O 6 Dois O 2 O 2 O O Por isso, eu acho que a gente tem uma dúvida muito grande. Por isso, eu acho que a gente tem uma dúvida que não tem uma dúvida. E, pessoalmente, eu aprendi uma dúvida muito grande sobre isso. Um... De Bolin Zero mandou R$1,50. Muito se fala que o problema é o Lonelli. Mas o que ele tem a ver com o bot tomar Gapdance? Não, o bot jogou bem abaixo também, cara. Tipo, mas não tem o que fazer, tá ligado? Nem Netune, nem Celso tá jogando bem, velho. O que o melhor jogo foi o House, eu acho, cara. Eu... Eu, pessoalmente, Eu acho que... Eu acho que eu acho que... Eu acho que... Lonelli cresce, mano. Vira a chavinha da Sacabum, velho. E acho que, Sim. O mínimo que eu esperava, sim. Então, o programa foi... A gente fala muito rápido. E esse coach de Coreia aí? Será que é bom? Ah, então... Ah... Ares. Ele já foi da DK, não foi? Ah, né? Você fala bem pouco. Na minha opinião, eu não tenho que me deixar de me dar 5 jogadores excelentes, mas não são time Mas é por isso que acabam perder para o NTZ, por exemplo Porque naquele jogo, no fim do CBL, o NTZ estava jogando bem como um time Então, eu não estou com certeza, mas as pessoas acabam o seu tipo, hoje Então, eu não estou com certeza, eu não estou com certeza Eu tinha o seu jogo deروca, então eu tenho que entrar no jogo Então, eu tenho que entrar no jogo, eu tenho que entrar no jogo Existe, enfim Mas eu acho que é o seu jogo de melhor Agora, eu estou com certeza E depois depois de JBL, eu tenho que entrar no jogo Eu falei num jogo Agora, eu sou para jogar dentro do clítico Hoje, sendo que os jogadores são que todos gostosos Eu acho que a gente jogou bem porque estava sem pressão nenhuma? Pô, tá de sacanagem, né amor? Pô, a NTS é fiquinha ultimo faz 3 anos, cara. Eu acho que os caras que jogam na NTS fica pressionada. Eu acho que o nosso time não tem uma personalidade ou algo assim. Eu acho que o nosso time é um time bem complexo. Claro, tem uma pressão porque está jogando campeonato. Eu acho que é um time conciso, sempre faz sentido entre eles. Pô, não os tradicionais, tu ligado? Mas a gente não teve o tempo dessas peças se mostrarem e estarem à vontade, à vontade uns com os outros. E isso refletiu, né? Isso demonstra que o nosso time não tem personalidade, mas na verdade não tem como falar que um time que tem House e Netuno, por exemplo, falta personalidade de jogadores que têm essa atitude dentro de jogo, eu gosto de apontar o dedo na cara, de gritar. Eu sinto que a gente tem uma mescla muito boa de personalidades, enquanto todo mundo olha pra gente como se fosse um time que falta um sal, alguma coisa assim, mas eu não concordo com isso. Falta. Eu me encantei pela Cabo em 2014, mas se eu falar que eu acompanhei muito... Cabo em quanto você deu ao? 3? 2? É uma mentira porque eu não me dedicava tanto ao competitivo, mas em 2018 eu tive a oportunidade de assistir os jogos presenciais do primeiro split, e aí eu percebi que torcer e torcer pra Cabo em foi fazer muito bem. A minha expectativa quando eu vi a Lime agora do primeiro split foi muito grande. Assim, eu falei assim, nossa, seremos campeões. Essa foi a minha expectativa. Eu não deixei de acreditar em nenhum momento, inclusive nos playoffs. Sei não, quando perdeu pro NTZ ficou estranho. Mas a gente acabou de um jeito amargo. Cara, é pior que eu adoro isso, que tipo assim, a NTZ mede como tá os outros times, tá ligado? Tem esperança até perder pros Magnéticos. Perdeu, filho. Acabou, mãe. Você pode estar em terceiro. Perdeu pro NTZ ficou estranho. Desde quando acabou o campeonato, instantaneamente a gente já começou a planejar a sequência. Eu acho que todos eles já se provaram na carreira deles o quão bom eles são. Seja os que já estiveram aqui ou seja em outros lugares. Não tem como um time que foi super hypado na janela de transferências dois meses depois todos eles terem perdido o valor deles, pelo contrário. Então, o que a gente tá focando agora é, todos os dias, reconquistar isso, trazer isso de volta. Só que de uma forma mais em unidade, né? Em conjunto. Não adianta cada um ter o seu desempenho individual ou os títulos nas carreiras deles em outros lugares. e aqui a gente não conseguiu transformar isso no favoritismo que muitos colocaram a gente. Então, várias coisas estão sendo feitas pra isso. Boal nessa Kabum. Pode falar? Posso falar? Top 3. Top 3 sólido. Sólido. Laude, Loz e Kabum. Todos eles. É... Exatamente por isso que a gente decidiu manter todos eles. Até pra ter esse ponto de colocar tudo em prática. Mas... Boal focado. Boal focado. Boal focado. Eu acredito que se eles tinham o valor que eles tinham e a gente fez o esforço que a gente fez pra ter todos eles aqui, não é em dois meses que isso vai se apagar pelo controle. Boal focado. Bem, Top 4. Disputando com a Kabum. Eu acho que... Tem várias coisas pra se tirar uma positiva assim desse split. Top 3, 4. Eu acho que... Teve muitas horas essenciais que eu vejo durante o speech que faltou alguém tomar a frente, alguém ser uma espécie de líder para o time, e eu acho que ninguém foi. Então, apesar de a gente ter tido resultado ruim, pelo menos mostra que isso é importante, sabe? Então isso já é uma coisa que eu vou levar para o próximo speech. Naquela semana eu sentia que a gente não estava indo tão bem assim, e quando a gente acabou sendo derrotado eu sentia que eu precisava meio que desabafar um pouco e trazer os jogadores essa vulnerabilidade para que eles também fossem assim com a gente, comigo. E eu simplesmente deixei levar assim, fui falando o que vinha na cabeça, meus pensamentos que eu vinha guardando comigo, até que eu acho que todo mundo meio que se soltou mais. Apesar da derrota ser muito sofrida e muito ruim, eu sinto que todo mundo depois daquela conversa refletiu e mudou. Galera, se você está no chat, tem o respeito, não sei o que. A gente vai ver agora para o segundo speech. Vai tomar banho nessa porra, filha das putas. E aí falta alguém com uma mano, falta porra, mano. Time morto, esse time da cama é time morto, cara. E agora eu quero me desculpar. Eu quero entender o que eu posso fazer com ele. E eu estou sentindo que eu sou o capitão dessa porra, mano. E eu sinto que o que eu sou de hoje. É apenas um resultado sobre a nossa rotina e como nós jogamos screens e o que nós queremos fazer. O time é sem alma. O time é sem alma hoje, esse time da cama. Eu acho que essa semana... Eu vou ver a cara do cara todo mundo triste, todo mundo... Tem muito erro em bobo... Sei o que... Sei lá... Acho que muitas vezes eu e Netuno jogamos bem mal, além, assim, nos treinos. E aí eu pensava que, pô, eu vou cobrar agora, tá ligado? Vai mudar algo para a sexta? Era uma coisa que eu estava pensando, tipo, sei lá. Tipo, no review também, acho que teve muitas vezes... Mano, a gente até falou na primeira conversa do Z. Eu falei, mano, a nossa comissão técnica não estava na mesma página, tá ligado? Aí chegava no review, o Ares tinha um ponto, o Von tinha um ponto, o Tio Ben tinha um ponto. Tipo, sobre jogadas, não se acordavam. E aí eu pensava, mano... Sei lá, tá errado isso, tá ligado? Mas se eu falava mudar algo agora pra sexta? Então acho que isso foi uma atitude errada a mim. Acho que faltou, tipo... Redbird Netuno é melhor que dentro de céus. Faltou ter atitude, sabe? A gente cometeu bastante errinhos bobos, sei lá. E os que a gente já cometia, aí eu falava, mano... Vai mudar se eu falar algo, tá ligado? E eu devia ter falado, tá ligado? Eu falei, mano. A gente estava na semana dos playoffs, se a gente não consertar agora, a gente vai consertar quando, sabe? Eu acho que a gente não consertar agora, a gente vai consertar quando, sabe? Faltou ter falado, mas quando a gente não consertar agora, a gente não consertar agora. É uma coisa que não... Não quero repetir o próximo split. Então, o split? Eu acho que ali na conversa, né? Eu acho que ali na conversa, né? Depois de a gente ser eliminado, eu acho que teve... Difícil falar um ponto, sim. Eu acho que teve vários pontos. Eu sinto que... Acho que todo jogador vai levar o próximo split e que a gente não pode guardar nada pra gente. Eu acho que ali, depois da nossa eliminação, acho que todo mundo conseguiu se soltar. Falou das coisas que acharam que foram erradas. Todo mundo falou o que poderia ter feito mais, mas querendo ou não, a gente já tava fora. Isso é coisas que precisam ser faladas durante a semana de treino, durante o campeonato, não depois que a gente tá eliminado. Então, pra mim, vai ser a maior lição, assim, que a gente vai levar da nossa eliminação. Eu pensei bastante sobre isso. Tipo assim, eu acho que se fosse só um ponto, seria muito fácil, sabe? Tipo, as coisas não estão tão simples assim, eu acho. Acho que a gente errou em muitas coisas, sabe? Tipo... Quando acabou o split, a gente falou que faltou cobrando, assim, tal. Acho que faltou cobrança, assim, dar staff com a gente, dar a gente entre nós mesmos, dar a gente com a staff, faltou cobrança. Mas acho que não foi só isso, sabe? Acho que os planejamentos pros jogos foram bem ruins também. Acho que a gente... Acabou não criando uma identidade como time, assim, acho que teve muitas coisas, assim, sabe? Talvez uma das principais, assim, mais fáceis de resolver, não mais fácil de resolver, mas mais visíveis, assim, foi a falta de cobrança e talvez liderança, assim, no nosso time, assim. Thay na cabuna é papo de taça? Pô, Thayzão na cabuna é uma adição que eu gosto, mano. Entendeu? Talvez... Foda que... Mauranga também, não sei, cara. Sei lá, esses coreanos não estão se pagando. Talvez um Thay mau mau se pague no caixa. É, e o Thay tem essa personalidade que falta nesse time. Eu acho que existe um mundo, mano. Realmente faltou a nossa personalidade, né? Eu acho que por mais que a gente... Cada um tenha feito algo grande em algum momento, se não foi... Não foi suficiente, né? Então eu acho que a lua de mel demorou muito a acabar. A gente se conhecia muito pouco ainda. Lua de mel? Falta um BR de ti, mano. Falta um BR de ti, mano. Falta um BR de ti. A encontrar um pouquinho disso em cada... Em si mesmo, né? Pro próximo split. Cara, eu não vou jogar agora. Tô vendo o vídeo, mano. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. E eu não vou jogar. Eu vou jogar agora. Olá, Kaby. Você está bem? A gente não tem que falar com 4 pessoas, porque as pessoas não tem que falar, não é só que você não vai falar. Kaby, eu estou muito bem. Agora eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Você está bem. Se você está em uma sala, Dando quajú para esse time. Vai ser o que está acontecendo. Kaby, o que está acontecendo? Não tem que falar em uma sala. Eu não estou com uma dúvida. Eu não estou com uma dúvida. Só em três meses. Eu não posso falar assim, mas ele acha que... Não pode pensar, não pode pensar. Olha, só perder. Você quer? Ai, cabe que apagar jantarzinho pro vovô, mano. Que bom. Falei, os coreanos se apaixonaram na gameplay, eu falei. Ah, velho, você tá doido. Ah, tá delirando. Sim, sim. Eu acho que não tenha cuidado como você. Eu sou vくro, então eu acho que é mais difícil de gostar de muito. Eu acho que é um pouco culpado para você. Eu acho que é muito triste. Eu acho que é um pouco mais triste. Devemos fazer o meu tempo, aqui tudo mesmo. Eu acho que ele WAIT para sair de cima. Mas tem um tempo, mas tem cada vez que não tínhamos. Eu não sei como é pra todas as linhas, mas pessoalmente eu tive muito mais próximo individualmente do Lonely esse ultimo mês, e tipo, falando pro Lonely, você tem que esperar muito mais de você, e isso vale pra todo mundo, sabe, então tipo, quando eu era chato com ele, sobre ele ter jogos inconsistentes, Como que eu falo, Goliano, o Kansan me dá, 220 pro próximo jogo pra não cometer erro, mas tipo, eu acho que é muito fácil a gente falar agora, eu acho que fica a lição pra todos, pra mim também, e pra solucionar isso são duas formas, é igual o Morango falou, ou o time briga ou o coach briga. Mas depois, eu tenho a bom momento, eu tenho a bom momento, eu tenho a bom momento depois, eu tenho a bom momento, eu tenho a bom tempo, não tem impacto Eu não sei se eu tenho que ser uma pessoa que tem que carregar o time. Eu falei isso para os jogadores, não é algo novo. Eu falei que eu não queria ter esse sentimento. Eu gostaria de não ter esse sentimento, mas eu tenho esse sentimento, por favor. Só tem um time laranja que pode ser campeão, né? E Deus me perdoe, mas não é saca bom. Não é saca bom. Estamos chegando, estamos chegando. Loud, bem, acabou a gracinha, tá? Acabou a gracinha, tá? O desafio chegou. O verdadeiro desafio chegou. O verdadeiro desafio chegou para vocês. Quando eu jogo Azir e eu perco mais, eu sinto que eu não consigo carregar, então eu não jogo Azir. Eu sei que esse sentimento está errado. E parece que eu não confio em ele, mas eu tive esse sentimento. Até o House, que era feliz, já está para as traças. Geral, o barbecue molde, a gente churrascou. Você tenta jogar de uma maneira muito mais perfeita e isso aí te exclui de fazer algo mais arriscado que seja bom para o time. Talvez... Pô, é verdade, né, cara? O Caviel vai trazer esses vídeos do dia a dia, mano? O Behind the Loss? Pô, a gente quer ver, mano. A gente quer ver a galera comentando. Quer ver eles discutindo sobre o jogo. Quer conhecer um pouco mais deles, coreanos. Quer conhecer uma pessoa muito mais preocupada com o seu jogo, né? O Caviel não investe, cara. Ele quer engajamento ainda, essa porra. Tá de sacanagem. E aí quando você não acha essa oportunidade, você simplesmente se perde, né? Eu me perdi muito. Então, é um sentimento que eu não quero ter para o próximo split. Eu acho que esse negócio de liderança não era uma coisa muito que eu fazia nos últimos times. Eu acho que eu nunca precisei, para ser sincero, nos meus antigos times sempre teve alguém naturalmente mais predisposto a fazer isso. Mas eu acho que aqui não tem, então eu acho que vai ser um papel que eu vou... Cozinhou o próprio time, mano. Apesar de não ser muito... Pode fazer isso? Não é muito, nunca foi muito minha personalidade assim, mas eu sinto que é uma coisa necessária aqui. Qualquer time, campeão, precisa ter. Calma, mal, mal, calma, mano. Calma que tem muito time na frente, né? Tames que tem mais chance de ganhar o seubral do Caviel. O que é Kabum hoje? Pain, Loud, Cade, Luz, Head. Fluxo? Eu tô chapando. O Magnéticos é louco. Não, NTZ também não. Fúria? Foi NTZ não. Quando se fala em Kabum tem um aspecto emocional envolvido. Quando fala de mim, eu individualmente. Porque foi o time onde eu tinha acabado de jogar top laner lá na NTZ. Fiz um bootcamp com o meu dinheiro, sem time, sem nada. E eles deram essa chance pra mim de jogar um time espetacular, que era com o Iziparang naquela época. Foi ali que teve o boom da minha carreira. Então, desde lá, desde aquele ano, juntando com esse ano, voltando pra Kabum, tem um aspecto emocional. de, tipo, se eu conseguir ganhar um título com eles, com a Kabum, vai ser uma experiência muito única. Pelo Mike, Danilo, Dizei, todo mundo do meu time, né? Mas tem um... Acho que a palavra é essa. Emocionalmente falando, tem uma quantidade ali bem grande, sabe? De... De pertencimento, sabe? Acho que vai ser maravilhoso. Acho que eu... Eu pertenço a Kabum, sabe? Eu tenho esse sentimento, assim. E eu preciso ganhar. Que forte e sem rauzito. Duz, espantados, palmito, smoke, ouro, will, redbird, sancazê, kibe. Que isso? Eu não fui do que tudo saiu de gentil, não, cara. Para com essa porra. Ai, eu não quero chorar. É... O que é essa? Kabum? Pô, alguma coisa de bom eu tenho, porque eu fico espantando e cada dia aparece mais um duo novo. Ah, quando o mel é bom, a beleza é sempre bom. Muito importante. Pra mim. Alguma coisa de ter. Nos meus piores momentos, foi praticamente com ela assistindo e acompanhando que fui mirando forças. E agora tá muito mais próximo do meu time, podendo estar assistindo todo final de semana. Poder ser reconhecida pelo time, pela organização. E poder torcer e falar tudo o que eu sinto. O que eu... Poder falar o que eu não gosto, o que eu gosto. É incrível. É incrível. Eu amo a Kabum. Os meus pais sabem. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Kabum. Alguma coisa que você gostaria de colocar? Positiva ou negativa? Kabumganha, por favor. Porque... Kabumganha. Eu vou ir assistir a final, independente. Se vocês estiverem ou não. Mas se vocês estiverem, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E... Ah, semifinal, se paga pra chegar a final. Acho que é maluquice. Guys, para de arrastar o chat. Pô, mantém o respeito aí. Pô, vocês... Proxa. Essa você é atriz? Porque não acharam um torcedor? Cara, Kabum tem uma... Uma quantia considerável de torcedores. Eu acho que a Kabum já montou. E eu acho que... Para esse segundo split a gente veio bem mais forte, bem mais preparado para ser campeão. Mulho, tu vai virar Sasha, vai virar Sasha. Esse é o meu split. Sim, sim. Eu acho que a segunda parte de espírito é um pouco mais de forma diferente. Eu acho que eu tenho que ver muito bem. Eu acho que eu tenho que ver muito bem. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu acho que eu acho que é melhor. Então, você tem que ter um futuro para o futuro? Não tem que ter um futuro. Não tem que ter um futuro. E eu acho que a gente vai Vai mudar Não é mesmo acabando, não é mesmo time A gente vai vir com outra proposta A gente vai vir com outro jeito De lidar com as coisas Vão acontecer derrotas, mas elas vão ser lidadas de outra forma Vitórias também O House tem que ser o capitão desse time Não vai se tropeçar ali Tem que ser E é isso, a gente tem um caminho pra percorrer Não tem muito jeito Individualmente eu sei que eu tenho nível Pra ser o melhor pro Brasil Eu já mostrei que eu posso ser o melhor Eu voltei pra Kabum pra ser campeão Tudo isso aqui é uma grande parte da minha vida E muito importante Foi aqui que eu ganhei meu primeiro título Foi aqui que eu realmente coloquei meu nome no cenário de LOL Foi aqui que as pessoas começaram a me reconhecer E eu vou dar o sangue pra ganhar de novo Caralho Pô, esse finalzinho arrepiou Um outro jeito Arrepia aí Arrepia aí, arrepia total Arrepia total, arrepia total, cara Vão acontecer derrotas, mas elas vão ser lidadas de outra forma Cara, é pior que se esse tipo encaixar consegue ser decente A verdade é essa Consegue ser decente Ganhar, eu sei, mas consegue ser decente, tá ligado? Os caras são ruim Se tropeçar ali Só não se entende dentro de jogo E é isso, a gente tem um caminho pra percorrer E não tem muito jeito, né? Tipo, individualmente eu sei que eu tenho nível pra ser o melhor Tu tem esse nível Tu tem, garoto Como Deus tá no céu, você tem Eu já mostrei que eu posso ser o melhor Faz essa jaja revirar, velho Tudo isso aqui é uma grande parte da minha vida e muito importante Foi aqui que eu ganhei meu primeiro título Foi aqui que eu realmente coloquei meu nome no cenário de LOL Foi aqui que as pessoas começaram a me reconhecer E eu vou dar o sangue pra ganhar de novo É contra quem é o primeiro jogo da Caps? Alguém sabe? Caso eu vou jogar mais não, hein, mano Eu vou de pandinha, velho Vem Tranks, mano Tô barbecue mode Barbecue mode Tu não pode dar gap num route num playoff? Cara, poder ele pode, mano Mas é improvável, né? Cara, por que pensar antes desse split Tinha muita gente que achava que o Netuno era melhor que o Brains que o Titã, mano Só colocava ele atrás do route, tá ligado? Um split abaixo, tipo, normal vai acontecer, tá ligado? Ele é bom sim, mano É que quando o time tá uma merda, todo mundo fica ruim O problema é esse, velho É que quando o time tá uma merda, todo mundo fica ruim